Caminha no tablet, cabeça é diferente, parece um mega mentir, ah tá banidor Skins a partir de 4 reais, é isso mesmo, você não entendeu errado, repito, não entendeu errado Só na Flash Store você encontra a maior variedade de skins do CSGO brasileiro Também compramos seu inventário completo e pagamos à vista Acesse agora skinsbaratas.com, Flash Store, skins para todos os bolsos Da onde surgiu o fenômeno assim, porque eu acho que cada um que acompanha um esporte Ele tem a sua referência E hoje eu tô do lado de o que pra mim e pra acho que todo mundo da minha geração que viu É a maior referência de futebol vivo Porque eu falava assim, cara, o futebol e o Ronaldo Tinha duas coisas que eu me lembro muito, que eu falava Qual que vai ser o clipe do Michael Jackson no Fantástico, que saía, né O novo clipe do Michael Jackson Porque o clipe do Michael Jackson tinha de vez em quando, uma vez por mês Uma vez a cada, sei lá, dois meses Mas eu acho que todo domingo eu falava assim, cara, o que o Ronaldo aprontou essa semana Porque não tinha internet, não tinha YouTube Você não acessava um gol Então às vezes você fala assim, mano, o que o Ronaldo tá fazendo lá na Europa E qual gol ele aprontou E aí a chamada do Fantástico era assim Nesse final de semana, na rodada italiana O Ronaldo, o fenômeno, apronta mais uma coisa E aí quando eu vi os gols, eu falava assim, mano, é impossível o que esse cara tá fazendo E nada, nada, hoje você pode assistir futebol, o quanto for Não tem nada que se compara ao que você fez E aí, da onde que surgiu esse fenômeno assim? Eu tinha feito uma temporada espetacular com o Barcelona Tive uma negociação que não deu certo com o Barcelona para renovar meu contrato E aí eu fui transferido para o Inter de Milão Na época foi a maior negociação, a maior cláusula da época Era um grande desafio Na época o campeonato italiano ainda era o melhor campeonato entre todos Os países europeus A gente cresceu com o campeonato italiano no domingo, assisti de manhã e tal E eu tinha essa vontade de jogar no campeonato italiano E aí eu comecei a jogar na Inter Uma das primeiras partidas Eu fiz um hat-trick E o hat-trick são três gols na mesma partida E não era qualquer gol, né? Era gol saindo, driblando todo mundo Era tipo os gols que marcaram muito na minha época E aí a imprensa, a torcida, torcedor de outros times começaram a me chamar de fenômeno Bom, assim, elogios, críticas A gente está sempre aceitando um pouco tudo e procurando aprender Mas um apelido como fenômeno é algo, né? Quantos anos você tinha? 20 anos 20 anos? É, 20 pra 21 Tem gente que tem 20 anos e sabe que faculdade que vai fazer, né? Pois é, e eu já estava lá Sendo chamado de fenômeno E eu começava, bom, mas fenômeno É muito ligado a eventos naturais Enfim Fenômeno não é um negócio único, né? Porque ninguém não tem Você fala fenômeno Todo mundo diz Ah, pô, você É engraçado que quando começou a aparecer coisas nossas O pessoal fala Pô, você está lá com o fenômeno E todo mundo sabe, né? Tipo, pô, é o Ronaldo fenômeno Não tem outro fenômeno É, então É muito louco isso, né? É marcante É muito marcante E, bom, enfim Eu aceitei essa Esse apelido, né? Em forma de elogio E, bom, enfim Foram os italianos que me Foram os italianos Colocaram esse apelido E durante muito tempo Eu tinha um pouco de medo Desse apelido Igual o que teve na época No Real Madrid Que passaram a chamar a gente De galácticos Enfim Esse apelido Eu carrego até hoje As pessoas me reconhecem Como fenômeno E eu aceito uma boa também Mas eu procuro sempre tirar proveito das coisas boas E aí E aí E aí